Olá gente, tudo bom? Estou aqui na Serra do Bento mostrando para vocês um fato interessante Aqui ó, local do Sertão da Paraíba, Semiárido, Caatinga, Alto Sertão E um fato interessante aqui ó, pegada aparentemente a gente localizou aqui, uma pedra aqui tipo pegada de dinossauro aqui ó, isso daqui tem aqui como se fosse uma pegada do dinossauro a unha aqui, nesse caso aqui foi do Tiranossauro Rex né, tem aqui a marca aqui ó, do pé dele ó, das três unhas pode ver, a primeira, a segunda, a terceira ó, a primeira, a segunda e a terceira ó, onde ele andou aqui isso daqui, essas pedras na época do dinossauro era tipo mole, era tipo lama, aí quando solidificou isso aqui já foi a pegada de um dinossauro pequeno aqui ó, era tipo lama, isso aqui era lama quando ele pisava, tem a marca que nem era lama, só amoleceu no mola aí ó, aí quando ó, outra aqui, outra ali, ou seja, é nessas pedreiras que a gente localiza essas pegadas e aí quando o asteroide caiu na terra, aí esquentou né, ficou quente, depois ficou frio porque quando a poeira subiu, a poeira subiu, aí tapou a luz do sol, aí esfriou tanto que congelou, tudo e aí quando passa o inverno, é fundo ó, fica cheio d'água, os passos beba até, isso aqui tá cheio de terra, mas é um buraco danado, o passarinho gosta, aí ó, isso aqui foi tiranossauro vrex, o bichão aqui pisou aqui, ficou a pegada aí ó e aí